Agora o tio vai passando essa atividade para o exercício de revisão, tá bom? Primeiro, leia as palavras e circule a selva tônica. Ah, então qual é a mais forte? É o A, eu já disse para vocês que toda palavrinha que seja acentuada é a mais forte. Só FÁ, a mais forte é o FÁ. PÊ, sim, é o PÊ. TÊ, RÍ, é o RÍ. LÁ, só, LÁ. Vovô, é o VÔ. Música, o MÚ, é a que tem agora mais. Avô, é o VÔ. PÁ, o PÁ. Armazém, o ZÊ. TEM, TEM. Então, vamos ver aqui a selva tônica. E o que acontece com a selva tônica? A porção dela está classificada em T. Última, penúltima, ante-penúltima. Pois vamos ver a segunda questão. No meio da segunda coluna, de acordo com a primeira. Última, última sílva mais forte da palavra. Vamos usar o 2, que é a penúltima sílva mais forte da palavra. E 3, ante-penúltima sílva mais forte da palavra. Nós temos aqui, M sílva. Qual é a mais forte? O R, então, ela é o quê? O 1, penúltimo, ante-penúltimo. Número 3. O TÁ, o é o mais forte? O TÁ. Então, se a sílva tônica for a última, ela é o quê? Última. Então, o 1, maracujá, também foi a última sílva, que foi a mais forte. O 2, vaqueio, ó, queio, né? Ó, última, penúltimo. Então, é o número 2. LÁGRIMA, ó, se fosse essa última, penúltimo, ante-penúltimo. Número 3. CHÁ. É o CHÁ. Última, penúltimo. Penúltimo, número 2. Quintal, a sílva mais forte é o TÁ. É a, o último, número 1. CASA. É o CÁ. Ó, o último, penúltimo. Então, número 2. Terceira, é a CHÁ. Coloque a sílva agudo ou circunflexo quando for necessário. Café, ó. Vamos tomar a fé? E esse aqui, é avô ou avó? Né? Vai partir de um, vai ser agudo ou acento circunflexo. Essa palavrinha pode ser avô e pode ser avô. Ficou lé, lé, o acento agudo. Chapéu, acento agudo, lé. Ót, acento agudo, ó. Bebêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Águas, no ônibus, águas, no mar, metrô, aqui se você é metrô, tem um acento, circunflexo, se você é metro, não tem, triângulo, um ângulo, pênis, acento circunflexo, é, jacaré, acento a luz, no, é, o que é o som, amém. Quarta questão, qual é o motivo, as palavras se necessárias, nós temos, mamãe, nós vamos colocar o tiro sobre a modal, apiã, moé, não tem, rã, rã, coração, sobre a modal, apiã, tiro sobre o ar, piolã, e a última, voltamos, quinta questão, leia e coloque a cedilha nas palavras se necessário, quando é que a gente coloca a cedilha debaixo da letra C, antes de T, é no A, no O e no U, então, de Sã, aqui está I, Cã, então eu uso o T, I, Sã, leia, sol, sol, laço, coração, trincó, trincão, pé, on, aqui está, on, cá, então, on, eu uso a cedilha debaixo do C, Cacula, então é Cá, sul, fa, 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 E som de S. A gente termina nossa aula por aqui, né? E já, tchau.